Olá a todos vocês, venho aqui fazer mais um vídeo acerca do seguinte tema O homem, ele é um Deus? O que vocês acham? O homem é um Deus? Por ser filho de Deus, ele é um Deus? Não dentro da totalidade de Deus, mas ele é um Deus em algum aspecto? O que vocês acham? Bom gente, eu só quero informar aqui que lá no meu site existe um vídeo no topo onde você consegue saber como adquirir os meus produtos Lembrando que alguns esboços dos vídeos que eu faço estão lá no meu site, no link de esboço E a pergunta de hoje é o seguinte, o homem, ele é um Deus? Pode ser classificado como um Deus? Eu vou estar analisando dois textos, um é o Salmo 82 e o outro é João 10, 34 Um certo pregador em um grande evento, ele afirmou que sim, que o homem é um Deus E eu vou colocar aqui um pedacinho do vídeo, depois nós vamos analisar esses dois textos Salmo e João Será que o escritor lá do Evangelho é considerado, segundo João Ele fez a interpretação correta desse Salmo 82, já a partir do verso 1 O que diz Salmo 82, verso 1? Vamos então ver um pouquinho desse vídeo e depois eu vou estar analisando essas duas referências bíblicas Vamos lá Leia a Bíblia Passei os olhos pelo Salmo 82, verso 1, permita-me ler Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses Estão eles aí de novo A minha pergunta é essa, quem são esses deuses? Que Deus é Deus deles? Seria Deus, Deus dos animais irracionais? Será que Deus está falando que Ele é Deus dos animais irracionais? Os animais não têm cérebro? Será que Deus está falando que Ele é Deus do boi? Do jumento? Do cavalo? Do cachorro? Se você acha que isso é pior, chegou no capítulo 10, verso 34 e 35 Os homens estavam discutindo com Jesus e Jesus disse Eu sou filho de Deus Quando Jesus disse isso, eles tentaram aprender E olha a resposta de Jesus para eles Respondeu que Jesus Não está escrito na vossa lei Eu disse Sois vós, deuses E eu disse Pois se é, o Senhor Chamou deuses Aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida E ele termina dizendo A escritura não pode ser anulada Jesus estava recitando o Salmo 82, verso 6 No Salmo 82, verso 7, está escrito assim Vós sois deuses E todos vós Filhos do Altíssimo Será que alguém começa a compreender o que eu estou dizendo aqui? Eu vou usar a explicação mais simples de todas Essa explicação qualquer um pode dizer E com o coração aberto acredito que todos creem Tem um ditado popular que diz que filho de peixe Não ouvi filho de peixe Filho de cachorro Filho de cavalo Filho de girafa Filho de baleia Filho de pássaro Filho de Deus Não, se eu não compreendeu ainda Vou falar que é perigoso Mas já já eu tiro a sua dúvida Deus não fez o homem para ser uma atividade Não Mas o homem é como se fosse um Deus pequeno Um Deus diminuto Um Deus que morre Um Deus que pode ser sepultado Mas é um Deus em essência de poder Porque ele é filho de um grande Deus Ok, então o homem é como se fosse um Deus Como se fosse Uma figura de linguagem Um simile Como assim seja Ou seminete Mas em que sentido Em essência de poder Bom, ele para afirmar isso Ele fez uso de dois textos Vocês viram O Salmo E o Evangelho de João Bom, gente Em primeiro lugar O Salmo 82, 1 Vai do 1 até o verso 8 Eu não vou explicar Porque não tem tempo suficiente Para isso também Mas eu quero analisar Algumas questões Já no primeiro verso Do Salmo Mismor Leassaf Ou Mismor Leassaf Salmo de Azaf Cântico de Azaf Elohim Nitzab Eu vou analisar o vocábulo Nitzab E o vocábulo aqui Bayadat E Eu vou analisar Esses dois vocábulos Bequerev Elohim E Spote Isso é o que está em Hebraico Bom A pergunta que eu faço É qual é a tradução correta Do verso primeiro Já desse Salmo Veja bem Diz assim Salmo de Azaf Deus assiste Deus assiste Na congregação divina No meio dos deuses Estabelece o seu julgamento Uma outra versão Que diz assim Salmo de Azaf Diz assim Deus está na congregação Dos poderosos Tem diferença entre um ou outro? Sim Primeiro diz Deus assiste O outro Deus está Aqui na congregação divina Aqui na congregação dos poderosos Colocando no curado Julgando no meio dos deuses Vamos ver se as duas traduções Em português Estão corretas Referente a oração Em hebraico Bom Vamos analisar Deus se faz Presente em um julgamento Deus se faz Presente em um julgamento Pois o mesmo Está para julgar Os atos Dos outros deuses Peraí pessoal Então Salmo 82 Verso primeiro Está falando de deuses Ou homem Calma que nós chegaremos lá Isso se vê pelo vocábulo hebraico Nitzav Então ele se faz presente Não é Ele queimou o outro julgamento Vamos analisar aqui Para você entender Primeiro que o vocábulo Nitzav É um verbo Do tronco nifal E o tronco nifal É uma voz passiva Não é ativa É como se alguém O tivesse convidado Então Alguém Vai lá e convida a Deus Aí eu pergunto Quem convida a Deus? Quem convidou Deus Aqui nesse caso? Mas vamos lá É um participo masculino Singular absoluto Ou seja Não é Deus Quem realiza o tribunal E sim o Deus El Do panteão canariano Peraí pessoal Deus El Porque é o seguinte Aqui está o vocábulo claro Ba Ba Adat El Ba Adat El Então é El Mas não é o Deus da Bíblia Não Não é o Deus da Bíblia É um outro tipo de Deus Totalmente diferente Mas isso aí está no salmo Sim Está no salmo Vou continuar a leitura aqui Para vocês entenderem o raciocínio Análise A frase Adat El O Assembleia de El Do verso primeiro Só aparece aqui No antigo testamento Ou seja Como se fosse um rapax legomeno Veja assim Que as traduções Variaram na tradução do mesmo Ou seja Não admitiram Que se tratasse De um Deus Do panteão cananeu Então as traduções Não admitiram Que se tratava realmente De um Deus Do panteão cananeu As traduções Foram tendenciosas Relatando a expressão Congregação dos poderosos Uma tradução em português Uma forma totalmente equivocada Pois o substantivo Baatat está no singular Construto Então eu posso colocar Poderosos no plural Uma vez que está no singular Com o vocábulo Eu O qual Ele O qual também está no singular E para não se conformarem Com essa realidade Foi proposto as seguintes análises Foi proposta as seguintes análises Primeiro Alguns entendem que El Se refere ao próprio Deus Alguns entendem isso Porém não conseguem explicar Nesse caso Ele é retratado Presidindo sua própria Assembleia Celeste Então para você colocar ali O El Que é o próprio Deus Então teria que mudar O verbo Porque está no tronco Unifar Então ele foi convidado Bom Fica esquisito isso Uma vez que é um julgamento Vamos colocar dessa forma Se é ele o juiz Por que o juiz tem que ser convidado Então ele foi convidado Por quê? Por uma corte maior do que ele Vou continuar a leitura A presente tradução Assume que esta é uma referência Para o panteão Do Deus cananeu Ele Que presidia Ou presidiu A Assembleia Divina Cananeia Nos mitos ugaríticos A frase Está a frase aqui no galítico Irma O panteão do panteão Renuncia seus deuses Por deixar deuses O poder a justiça O poder a justiça É assim anuncia A morte deles Opa Isso aqui é o que é mais comum Perante alguns outros estudiosos Os textos ugaríticos Dirá Xandura Fornecem mais de 500 referências A Él O substantivo ir nos textos lugaríticos frequentemente tem o significado no apelativo, especialmente na literatura episcolar, mas em parte também nos textos mitológicos, culto e héteros. Metade das ocorrências ele denota uma deidade distinta que reside na montanha sagrada, ocupando dentro dos mitos a posição de mestre do panteão lugarítico. Ele está descrito também como santo e aparece como uma divindade como anciões de dias no livro de Daniel, com o cabelo grisalho o epíteto frequentemente prega e tem uma expressão, o benevolente bem-humorado. Ele recebeu uma sabedoria diferente que proporcionava julgar tudo corretamente julgar tudo corretamente por outro lado ele é conhecido como aquele que é capaz de curar doenças. Nos textos mitológicos ele é descrito frequentemente como o pai de outros deuses além disso ele é chamado na época de Kered de Ab-Adam ou de Adão, né? Ab-I, né? Pai da humanidade, obviamente porque ele é o criador da humanidade segundo todos os vídeos mais antigos do que a sua própria Bíblia. Vou continuar. A presente tradução assume que o termo hebraico Elohim aqui se refere aos deuses nesse texto de Salmo, aos deuses pagãos que supostamente faziam parte do panteão de El de acordo com a religião cananeia. Aqueles que rejeitam essa visão polêmica do Salmo preferem utilizar o vocabo Elohim como uma referência para ou juízes ou governantes humanos ou seres angelicais. A imagem do julgamento de Deus entre os deuses mostra claramente a sua autoridade soberana como rei universal. Ok? Então Augusto está aí. As referências do Bíblio África, o KTU são escritos aí antigos de Shilarashanurá e tantos outros demais. Tá? Verso 6 diz assim Eu disse, sois deuses? Sois todos filhos do Altíssimo? Normalmente no Antigo Testamento o título Altíssimo pertence a Deus de Israel, ao Deus de Israel. Mas, neste contexto em que os tons mitológicos são tão fortes, ele provavelmente se refere ao grande deus canaleu El. Tá certo? Embora o deus El em Uldarite está intimamente associado com o epíteto de Altíssimo está aqui a referência bibliográfica que existe isso para o deus El. Fragmentos, fragmentos que chegaram através de Eusébio e Filo retrata Cronos como fruto de Elion que é a palavra Altíssimo. O deus Altíssimo no Hebrage se fala Elion. Tá certo? Agora quem é Elion vocês vão saber. Além disso, Eusébio e Filo atribui a Elion o status da mais alta patente ou epístus, tá? Ou descreve-o como objeto de um culto antigo pelos filistos após a sua morte nas mãos de feras. Os hebreus preservaram o nome divino ou epíteto do Elion na sociedade israelita pré-ensílico e encílico. Derivado do verbo hebraico alax, significa subir, Elion no Antigo Testamento pode ser usado tanto como um adjetivo descrevendo algo que é espacialmente, especialmente mais elevado que qualquer outra coisa ou como um substantivo usado principalmente em referência à divindade mais alta. Tá bom? Então aqui só a interpretação do Salmo que esse Salmo é atribuído a divindades. Tá? Então uma boa parte dos estudiosos sérios não aqueles estudiosos denominacionalistas que procuram defender uma visão de fé mas aqueles que defendem uma literalidade do texto um meio mais de dar ainda arqueologia dentro da história já tem uma outra visão totalmente de diferença dessa de fé. João 10,34 o que diz lá? Por que Jesus foi acusado de blasfêmia? Jesus não, escritor atribuindo esse dito a Jesus analisou e averigou de forma correta esse Salmo uma vez que o hebraico diz totalmente diferente as versões em português deturparam o hebraico colocaram divino poderoso no plural totalmente nada o que condiz com o texto hebraico foi tudo manipulado está aqui a Bíblia hebraica estuda e cartensa você vê isso de forma clara aqui está muito bem claro aqui na Bíblia hebraica estuda e cartensa beleza? João 10,34 a citação que existe em João 10,34 do Salmo 82,6 que a lei abraça todo o Antigo Testamento tem que estar a expressão entonoma ou rimão só que o que acontece assim o pódice a Sinaísico Alexandrine e tantos outros traz essa expressão entonoma ou rimão muito problema no pronome vossa está escrito na vossa lei vossa lei então alguns manuscritos vão trazer o pronome vossa como se a lei fosse dos escrivos dos estudiosos que estão indagando Jesus então alguns manuscritos aumentem como o pódice como o elohim então você aplicar o vocábulo elohim para o homem isso era algo comum no Antigo Testamento como elohim pela voz divina sendo solicitados por Deus para o seu trabalho e sendo assim os delegados representantes onde então está a blasfêmia na descrição de ruios ou filho de Deus no salmo 82 se tem Deus como juiz dos juízes a expressão vossos deuses no contexto do salmo se aplica a seres espirituais ou a humanos pois o vocábulo elohim nas seguintes passagens como esse do 21.6 22.9 são atestados para seres humanos Jesus nunca se denominou filho do Senhor vocês já viram aí alguma referência de Jesus se denominar filho do tetragrama não, isso não porque o nome sagrado para o judeu não é elohim porque o vocábulo elohim ele é utilizado para seres humanos agora a questão é quando foi que Jesus se denominou de filho do tetragrama filho do Senhor você não vai encontrar isso filho do homem é uma coisa agora filho do Senhor não está certo? pois tal frase seria impossível para um judeu mas filhos de elohim ou filhos de Deus ocorrem muitas vezes no Antigo Testamento estão aqui algumas das referências está certo? aqui as referências bibliográficas o problema nesse versículo diz respeito ao significado da citação de Jesus a partir do Salmo 82,6 é importante olhar para o contexto pois o verso relata no Salmo eu disse vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo Jesus vai pegar o termo filhos do Altíssimo não filhos de Deus está aplicando a ele filhos do Altíssimo em João 10,36 onde ele se refere a si mesmo como filho de Deus o Salmo foi compreendido em círculos rabínicos como um ataque contra juízes injustos que apesar de ter sido dado o título de deuses por causa de sua função quase divino de exercer julgamento é tão mortal como os outros homens qual o problema aqui? por que ser por que ser uma por que uma prática no Antigo Testamento por ser uma prática no Antigo Testamento se referir a homens como um juiz e isso não era blasfêmia por que então acusaram Jesus de blasfêmia? sendo uma coisa como então por que acusaram Jesus de blasfêmia? você quer saber o porquê agora? por causa disso aqui isso realmente não parece se encaixar no contexto no entanto uma vez que se fosse esse o caso Jesus não estaria fazendo qualquer pedido de divindade para si mesmo e portanto ele não estaria sujeito a acusação de blasfêmia pelo contrário é evidentemente que o caso se dá por uma argumentação rabínica ou seja uma questão de inveja ou seja Jesus para os líderes não foi instituído juiz ou deuses ou Elohim para eles não Jesus não foi constituído isso por eles mesmos e nem reconhecido pelas escolas rabínicas a razão pela qual os juízes do Antigo Testamento eram chamados de deuses é porque eles eram veículos da palavra de Deus João 10,35 vamos ver eles eram considerados veículos de Deus João capítulo 10 opa João 10,35 o senhor só falou um pouquinho rápido não gente por causa do tempo aqui o que diz se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus a quem foi dirigida a palavra de Deus e a escritura não pode falhar então os próprios homens eram considerados filhos de Deus ou filhos do Altíssimo por qual razão porque a eles foi direcionada a palavra de Deus então resumindo e fechando aqui a análise desses dois livros rápidos aqui com bastante referência bibliográfica o homem não é um Deus em nenhum momento nem em termos de similaridade então a aplicação foi de forma errada o vocábulo Elohim tanto sendo aplicado para Deus tanto para os anjos vamos colocar dessa forma e aos homens porém não com a conotação como foi colocado dizer que o vocábulo Elohim ele pode trazer uma esfera de julgamento de autoridade não é algo divino mas vamos colocar uma prerrogativa divina é uma coisa uma prerrogativa se Deus é juiz então o homem ele é juiz não porque Deus é mas porque ele tem uma prerrogativa ele tem uma faculdade para julgar então é diferente agora o homem é um Deus não nem uma similaridade como aí você pergunta como como Deus entende então eu estou aqui depois vou analisar outras partes mas quem quiser adquirir esse esboço aqui é só ir lá no meu site www.professorfabiosalino.com.br no botão esboço que vai estar disponível lá no meu site quem tiver complicações em adquirir meu produto no meu site no top do site tem um vídeo lá para você assistir saber como comprar meus produtos no meu site um abraço até a próxima tchau tchau tchau